Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Mais de 34 mil torcedores assistem ao clássico entre cruzeiro e atlético no estádio Parque do Sabiá. Mostra pedagógica aborda soluções para a poluição plástica. E ainda, a edição 2023 do e-book Delícias Juninas com Cultura recebe inscrições de receitas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com presença de mais de 34 mil pessoas, o estádio Parque do Sabiá recebeu no último sábado o clássico entre cruzeiro e atlético pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terminou 1 a 0 para o Galo, com gol marcado pelo atacante Hulk. Além de um grande espetáculo para os amantes do futebol, o jogo proporcionou um importante fomento econômico ao município, sobretudo para o setor do turismo, em áreas como hotelaria, alimentação e transporte. Quem conferiu as instalações do estádio Parque do Sabiá durante o clássico foi a torcedora Nathalie Castro. Estou muito feliz de participar do clássico. Já vim e acompanhei o jogo do Uberlândia. Eu acho que o estádio é muito bom e acho que é muito importante para o Uberlândia receber jogos assim. Administrado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel, o estádio Parque do Sabiá completou 41 anos no último mês de maio e se consolidou ao longo de mais de quatro décadas como um dos principais espaços esportivos do país. O local tem 15 mil metros quadrados, é adaptado para cadeirantes, inclusive conta com elevador e está liberado pela polícia militar para receber até 39.990 pessoas nas cadeiras e arquibancadas durante os eventos esportivos. Já no caso de shows, com a utilização do gramado pelo público, esse número aumenta e pode chegar a 46.782 pessoas. Mostra Pedagógica aborda soluções para a poluição plástica. A poluição causada pelo uso e descarte incorreto do plástico mobilizou estudantes municipais e foi o tema da Mostra Pedagógica de Educação Ambiental 2023. O evento contou com a participação de mais de 30 escolas da Prefeitura e foi realizado no último sábado no Parque do Sabiá, pelas Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente e Sustentabilidade, além do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. A mostra serviu como espaço para crianças e adolescentes, mesmo com pouca idade, refletirem sobre soluções para o tema da poluição plástica e foi mais uma atividade da programação da 13ª Semana do Meio Ambiente. Com o tema A Identidade do Estudante do Campo, os alunos da Escola Municipal Domingas Camim do Distrito de Miraporanga abordaram o uso indiscriminado e nem sempre correto do plástico, dos agrotóxicos e da água. Os trabalhos expostos foram selecionados a partir do regulamento encaminhado para todas as escolas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Além deles, os visitantes puderam conferir ações de preservação do meio ambiente realizadas pelas secretarias participantes, DEMAI, professores e estudantes municipais. Também aconteceram apresentações culturais e desfile de roupas confeccionadas com materiais recicláveis. Um ponto de coleta foi instalado para receber lixo eletrônico, como pilhas e baterias de celular. Secretaria de Cultura e Turismo vai selecionar receitas de comidas típicas de festas juninas. O mês de junho chegou trazendo a terceira edição do e-book Delícias Juninas com Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo começou a receber inscrições de receitas típicas do período junino para compor a publicação. As inscrições vão até o dia 20 de junho pelo e-mail bibliotecacultural.ud.gmail.com Repetindo, bibliotecacultural.ud.gmail.com A participação é gratuita e os interessados devem ter acima de 16 anos. Na inscrição, é preciso descrever a receita e informar dados pessoais, como nome completo e telefone com DDD. O e-book Delícias Juninas com Cultura será disponibilizado no portal da Prefeitura. Além da seleção para o livro virtual, uma das receitas será escolhida e será escolhida para ser preparada pelo participante ao vivo no programa Manhã Total da TV Paranaíba. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Para cuidar de um bairro tem que ser igual aqui. Macba, cabelo e bigode. Não tem dessa de passar um gelzinho e fingir que está tudo bem, não. É por isso que a Prefeitura de Uberlândia realiza o mutirão Cidade Limpa. Mais que varrer e limpar, tem catatreco, tapa buracos, leva entulho, faz poda. Por onde passa, fica um brinco. A gente dá aquele trato, mas quem mantém limpa é você. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. A campanha do agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia em parceria com a emissora Bande Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em período de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta décima edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação. O Centro Administrativo Municipal, Bande Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. As próximas edições do Cine Clube Cultura neste mês de junho irão dialogar e celebrar o orgulho LGBTQIAPN+, com a exibição de vários curtas nacionais e internacionais com a temática. A programação especial divulgada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ressalta a importância do respeito à diversidade e expõe, através da arte, o olhar, a vivência e a luta das pessoas LGBTQIAPN+. A mostra terá sessões todas as terças-feiras, a partir das 19h, no Cine Teatro Nininha Rocha, localizado no Centro Municipal de Cultura. A entrada é franca e a programação pode ser conferida no portal da Prefeitura de Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.